Olá para você que está chegando agora na nossa programação STTV Indaiá, canal 26 UHF, ou você também pode estar nos acompanhando pela Rede Mundial de Computadores no www.tvindaiá.com.br. A nossa programação acontece em tempo real ali e esse é o Papo Livre. Eu sou Jair Italiani e comigo aqui o Hélio Pavani e a Kelly Cristina Mendes. Nós vamos falar sobre Ducec e a Show, do Eduardo Ducec, e também sobre a Ordem Espiritualista Bezerra de Benezes, que é a entidade que vai ser beneficiada com esse show. Então, Hélio e Kelly, muito obrigado pela participação. Deixa eu começar aqui falando com a Kelly, que é voluntária lá na Ordem Espiritualista Bezerra de Benezes, falar um pouquinho sobre o que é essa Ordem. Bem, a Ordem é... Fala um pouquinho mais próximo do microfone, isso. Bem, a Ordem, ela existe já há 21 anos, né? Trabalha com duas vertentes, a vertente religiosa e também a vertente da inclusão social. A inclusão social voltada para vários projetos direcionados, única e exclusivamente para atender a comunidade carente da cidade. Hoje atendemos cerca, aproximadamente, de quase 200 famílias. E, nesse momento, nós estamos com um novo projeto, que é a instalação de uma nova, ampliação de uma nova instalação da sede, que é a inclusão social Rita de Cássia. Então, esse projeto, ele prevê atendimento voltado para o aprendizado de crianças e jovens e adolescentes. Nós teremos salas de informática, teremos na oportunidade uma biblioteca, salas de leitura, e, inclusive, o nosso maior projeto, que está voltado para a instalação de um consultório médico e odontológico. Então, todas as nossas ações sociais desenvolvidas ao longo desse ano, está voltado, única e exclusivamente, para a ampliação dessas instalações, para que a gente possa, também, diversificar um pouco mais os nossos trabalhos voluntariados. O Kery, vocês atendem quantas pessoas hoje? Hoje são cerca de 200 famílias, aproximadamente. Onde vocês ficam hoje? Nós estamos localizados ali no corte do pedágio. Sei, sei. No desvio ali. Jardim Androvani. No Carlos Androvani, exatamente. E são 200 famílias daquela região que vocês atendem. Exatamente, daquela região. Jardim Androvani, Jardim Brasil, Caminho da Luz e um pouquinho da Oliveira Camargo. Tá, é uma região bem grande ali, né? O Hélio, e vocês estão trazendo um show, é a segunda vez que vocês estão fazendo um evento também para apoiar essa entidade ou não? Não, é o terceiro ano que vocês fazem um evento. Esse grupo de empresários traz um show para a cidade e destina a verba para uma entidade. Para o Bezerra de Menezes é o primeiro show, primeiro ano. E fala um pouquinho também. Aliás, vamos ver um pouquinho aí, um pouquinho do show. Para quem não conhece Eduardo Ducec, aliás, é do meu tempo, do tempo do povo aqui, né? Ele é uma figura extremamente divertida, tem umas letras maravilhosas, divertidíssimas. Ele tem um pouco de circo ali no meio do show dele. Dá uma olhadinha como é que é o show dessa figura aí. E eu, no leito de morte de vovozinha, prometi que faria este fado, que eu fiz e vou cantá-lo agora. Embora sou protestos, sou protesto que estou revoltado com a nação portuguesa, porque soube esta tarde, vejo os senhores e senhorinhas, soube de uma notícia muito triste, na internética, pude averiguar que existe em curso uma tentativa de atentar terrorista português ao Brasil. É um absurdo que uma nação mãe, uma nação irmã, queira atentar terroristicamente contra o Brasil. Mas está lá claramente neste site, que é, se não me engano, www.terroristaportuguês.com.br Procura-se no Google, digita lá, terrorista português, está isso lá. É impressionante, tem lá claramente uma foto de um avião da TAP, que vem acertar mancos aéreos portugueses, vindo a chocar-se violentamente contra o Pão de Açúcar. É um atentar terrorista português. Neste mesmo site tem uma outra foto de um outro avião, também da TAP, carregadinho, tudo isso, português, para checar-se contra o curcovado, que eles acham que o curcovado e o Pão de Açúcar são as nossas tores gêmeas. Eu peço aos pediatrizes que não façam a besteira, que isto me revolta, isto me revolta. E eu vou cantar esse fado, embora revoltado, apenas para mostrar para essa plateia brasileira o quanto de salvadoria que existe nesse fado, que não por acaso se chama Pilosofia Portuguesa. Ai, uma coisa eu não aconcebo e nem posso aconceberi, porque é que o sol nasce de dia, quando não devia ser, pois se de dia que é tudo tão claro, o que o sol vem aqui fazer, já que de noite e que o mundo é tudo escuro, é que ela deveria nascer. Ai, Portugal, não foi para a guerra, mas tampouco também não há cobre doce, cobriu Portugal com um pano, escreveu em cima Portugal, mudou-se. Vocês têm batapá e feijoada, lá nós temos binho e vacalhau, se vocês têm o Chico Voarque, lá nós temos o Roberto Leal. Ai, lalalé, ai, lalalé, arbita, 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 Ai, cachorpa, se tu queres ser bonita, que beleza me lembra os dias de Portugal. Vocês que dizem que nós somos burros, mas viemos de longe e descobrimos o Brasil, pois mais burra foi a Argentina, que eu estava aqui do lado e não viu. Quando chegamos, avistamos esta terra, gritamos com um brado varonil. A intera vista A intera vista Ai, ai, levei um tapa! Acho que foi de Pedro Alves Cabral e de Amália Rodrigues. O Pedro Alves Cabral e de Amália ficam nas boas de cima, que eu fico nas boas de baixo. O Moisés ou o Max tem que mandar incensar esse teatro. Tá, então, esse é o Eduardo Ducec, para quem não conhecia, prazer em conhecer. Cantor, ator e compositor. Ele mistura música, humor, circo, teatro e carnaval. Criou várias marchinhas, ele é pianista, ele faz... Bom, enfim, se eu contar tudo, vocês não vão lá assistir. Mas fala um pouquinho como é que vocês chegaram nesse show e por que estão trazendo esse show especificamente. Exato. Começou aí numa... Nós assistimos o Eduardo Ducec na TV, no canal fechado, e achamos exatamente isso que você falou. Hoje ele é um artista. Ele é um artista completo. Completo. Ele vai interagir com a plateia, as marchinhas que você acabou de comentar. e é um artista, assim, cômico, né? Ele deixou de ser só cantor. Ele vai envolver a plateia e acreditamos que vai revolucionar esse show aí. Vai trazer uma diversão bacana pra plateia. O Ducec, na verdade, na época dele, nos auges dos anos 80, ele tinha, assim, grandes públicos, grandes plateias e tal, mas ele sempre foi um cara meio sozinho. E aí, agora, ele achou um jeito de se reinventar e tá trazendo aí um show muito bacana. Eu também assisti esse show dele no canal fechado. Achei muito bacana. Achei que ele é uma... Ele se reencontrou, na verdade. Correto. E pegou aquela linha que ele já tinha nos anos 80, tá trazendo e tá pegando a nossa geração e essa geração nova que tá aí. O evento acontece quando? Vai ser dia 5 de setembro, um sábado, às 20 horas e 30 minutos, no CIE, aqui em Netuba, claro. Lá, lá no CIE. No CIE. Dia 5, né? 5 de setembro. Sábado. Não, sábado. Um sábado à noite. Sábado à noite. Os convites estão sendo vendidos na La Selva. É uma promoção de R$35,00. Mais um litro de leite. Antecipado lá na La Selva. Exatamente. E na hora? Na hora, R$40,00. R$80,00 inteira, R$40,00 a meia. R$40,00 a meia, exato. Certo. Mas aí fica fácil, até o dia do show, R$35,00. Mais um litro de leite. Mais um litro de leite. Lá na La Selva. Ainda falando lá da Bezerra de Menezes, você está dizendo para a gente aqui que é show bem interativo. Esse DVD foi lançado em 2011. Ele vai ser vendido lá também? Você sabe? Não sabemos. Mas eu acredito que sim. Todo artista acaba trazendo um DVD, um CD, alguma coisa para vender no local. Não temos essa informação. Mas eu acredito que sim. Você tem alguma expectativa de público? Tem uma expectativa do show? Bom, acreditamos que esse show venha atender de fato os nossos objetivos. Você tem ideia do investimento que vocês vão precisar fazer lá para poder dar conta disso que vocês estão propondo? Temos sim. Em torno de R$15,00. Com a contratação dele, divulgação, mídia. Enfim, é um investimento hoje de R$15,00. Não, não, eu digo no caso do que vocês estão propondo fazer lá na Bezerra, a sede, aquela coisa toda, se vocês têm uma ideia de quanto vocês vão precisar arrecadar. Ah, lá? Não, não. Não temos porque é uma coisa que não termina, né? É uma obra contínua. É uma obra contínua, né? Como eu falei, existe hoje o término dessas quatro salas. Depois nós ganhamos computadores, precisamos mesa, cadeira para dar continuidade ao uso desses computadores. Nós temos uma biblioteca, temos livro, mas não temos estante para colocar os livros. Não temos mesa para a utilização desses livros. É uma coisa contínua. Entendi. Acreditamos, sim, que o show vai nos dar uma renda, que o grande arquiteto do universo nos ajude a ter uma rentabilidade boa e que isso termine essa fase. E o ano que vem a gente continue com outros projetos, vamos trazer aí um outro artista e a gente dê continuidade a tudo isso que a gente pretende. Legal. Aliás, você estava dizendo, inclusive, que a ordem lá tem uma nova gestão, está com uma outra gestão e está começando um trabalho mais... Lá é de dois em dois anos. A ordem, como a Kelly falou agora, tem 21 anos. Tá. Começou uma direção agora em janeiro desse ano. Desse ano. São dois anos. Possivelmente, daqui a dois anos, mude, entre uma nova diretoria e que essa nova diretoria dê continuidade a tudo que está sendo feito, que é o que vem acontecendo, né? Cada dois anos, mude-se diretoria, o projeto continua e assim está indo. Tá certo, então. Então, olha, dando o recado, dia 5 de setembro, às 8h30 da noite, nós vamos lá, mais informações, 3834-7837, 3834-7837, o ingresso, R$35,00 mais um litro de leite antecipado na La Selva e na hora, R$80,00 inteira, R$40,00 a meia. É, L. e K. L., muito obrigado pela participação, sucesso no evento de vocês e, como diria a Ducec, troque seu cachorro por uma criança pobre. Eu volto já já com mais convidados aqui no nosso Papo Livre. Música 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 Amém.